Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Klaus Berwinde e você está assistindo o meu canal aqui no YouTube. Mas você também pode ver mais coisas que eu faço aqui na internet através do site klausetowind.com. Mas então, vamos falar agora do segundo episódio de Log Horizon, que é basicamente o meu anime preferido nessa temporada, né? Essa Fall Season, a temporada de outono, que começou agora em outubro de 2013. Bom, na primeira parte do episódio, somos mostrados o que é o PK, o Player Killing, que é basicamente a batalha entre jogadores. Se você já jogou MMORPGs, tipo Ragnarok, World of Warcraft ou até mesmo Tibia, tu sabe que uma boa estratégia é essencial para ganhar nessas batalhas entre jogadores, ainda mais quando é em grupos. E foi isso que nos foi apresentado nessa primeira parte do episódio, que foi o grupo do Shiro, Notsuga e Akatsuki andando pela floresta, perto da cidade lá, até que eles são abordados por outro grupo. Era só um grupo PK que estava tentando se divertir, né? Porque, assim, não tem muita coisa que fazer no Elder Tale, né? Tu pode fazer quest, ficar brincando com a guild ou sei lá, mas agora você está dentro do jogo o tempo todo, 24 horas por dia. Então o pessoal fica meio que entediado. E como existe PK nesse tipo de jogo, então era meio óbvio que isso iria acontecer e que o povo ia abusar disso. Já que você não está matando pessoas de verdade porque elas renascem na catedral, no templo. Mas então, voltando agora para a batalha que estava ocorrendo entre o grupo do Shiro e aquele grupo PK aleatório lá, a gente viu que uma estratégia, um trabalho em equipe essencial para conseguir vencer nessas horas. Vimos que, como o Notsugo é um templário, é um crusader, então ele é um tanker. Ele consegue aguentar ataques e ele tem aquelas skills que puxam a atenção dos inimigos e tudo mais. E o Shiro, ele é um estrategista, né? Então, como ele gosta de mover as peças, como ele gosta de fazer a estratégia, mover o plano, ele não é muito de batalha. Por isso que ele é um enchanter, que é como se fosse um noviço, um sacerdote do Ragnarok. Que ele consegue dar buffs para os amigos dele, mas também consegue dar debuffs, é assim que fala, debuff. Mas ele também consegue causar coisas ruins nos inimigos, como ele fez lá. Ele primeiro soltou aquela magia lá que impedia os inimigos de verem muito bem o que estava acontecendo. Que foi uma estratégia para a Akatsuki conseguir eliminar aqueles personagens que estavam escondidos e eles não perceberem. Ou também como ele deixou o healer do grupo PK dormindo lá. E isso foi inteligente até. Mostrou que ele sabe das coisas mesmo. E como foi dito no primeiro episódio, o Shiro e o Natsugo já eram amigos há muito tempo. E eles faziam parte de um grupo que era o Tier Party. Alguma coisa assim. Então, esse trabalho em equipe ótimo que eles tiveram e que já foi adicionado a Akatsuki no meio, foi totalmente justificável e eu gostei. Foi um bom episódio. Pelo menos essa primeira parte, né? Aí teve a imagem lá de propaganda e começamos a segunda parte do episódio. Que é focado na guilda. Crescent Moon. Crescent Moon. Eu não sei falar direito, desculpa. Mas enfim. Aparece a Crescent Moon chamando o Shiro. A líder da guilda chamando o Shiro. Pedindo para aquele cuide da guilda. Enquanto ela e os outros povos high level da guilda vão buscar um membro da guilda que está preso em não ser qual cidade lá. Porque como a gente sabe, o Elder Tale, o jogo é baseado num sistema lá chamado Half Gaia. Que é como se fosse o planeta todo digitalizado e tudo mais. Só que metade do tamanho. Então, deixa eu ver. A distância que eles iriam percorrer para chegar até outra cidade. Lá, baseado no tamanho normal do Japão. Seria mais ou menos 850 quilômetros. Mas como é metade do tamanho, esse projeto Half Gaia. Seria apenas 425 quilômetros. E o Shiro viu que, como a líder da guilda e os outros teriam que ir andando ou de cavalo. Iria demorar muito tempo para elas concluírem esse caminho. Demoraria, eu acho que era, foi dito no episódio 21, 21 dias, né? Praticamente um mês de tempo real para ela ir lá. E ele viu que isso não daria certo, que a missão iria falhar. Aí o Shiro se ofereceu para ir com o grupo dele lá. Por quê? Porque ele tem aquele apito especial. Ele ganhou numa quest lá, super especial, que ele fez com o grupo dele. Que é a Tia Party, alguma coisa. Que consegue chamar Grifos. E tipo, ir voando é muito mais rápido do que ir andando ou de cavalo, né? Aí ele juntou todos os anos lá, o Notsuga e a Katsuki. E foram para essa jornada que vai ser focada no próximo episódio. E foi um ótimo segundo episódio até. Log Horizon tá diferente de outros animes que também falavam de MMORPG, etc. E ele tem uma comédia leve, né? Nenhum fanservice. Nenhum, cara. Livre de fanservice. O máximo que tinha... O mais... Mais, sei lá, pervertido que teve no episódio foi o Notsuga falando... Opa! E a Katsuki batendo nele. Ou aquela assistente da Maria, Mary. Ou aquela assistente da líder da guild que fica lisando a Katsuki e tudo mais, cara. Eu gostei disso. O anime é leve, qualquer pessoa pode assistir. É divertido. Trilha sonora muito boa também. De 0 a 10 Narutos. Eu acho que ele vale 8 Narutos. Porque foi muito bom mesmo. A opening é muito boa. A ending do episódio é excelente também. E que venha o terceiro episódio. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso você concorde com as besteiras que eu falei aqui ou qualquer coisa, comente aqui embaixo. Compartilhe o vídeo também. Dê gostei. E todas aquelas coisas pra divulgar a minha palavra por aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau.